Canal Nordestino Sonhador 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 o terreno bora Bill vamos por aqui ai, colocar a chique aqui é um terreno só aqui, é um terreno só caramba vai cercar todo em destaque vai cercar o terreno todo em destaque a vida da roça é assim meu filho, não escolhe serviço não, não é meu caminho? não posso escolher serviço não chegou, chegou com ele tem que trabalhar um que você vê que tem um jeito aqui é só roubar mas o resto é só saber do serviço é isso ai é aquela coisa que o trabalho deus ajuda né sempre aparecendo terreno para ele limpar aí ó gente sempre aparecendo terreno para ele limpar vai aparecer isso aqui ó, na cidade Tiradento está um pouquinho longe né mas a gente não pode escolher o serviço né aparecer a gente é pegando São Paulo é bom, aqui tudo que aparece a gente dá para fazer um biquíni só no trabalho é quem é preguiçoso tem aqui uma ocupação gente ó igual aquela invasora para ver para vocês aqui é uma ocupação, pelo jeito aqui já deu certo aqui ela tem casa de broco tá vendo? é uma ocupação tem várias casinhas de broco pelo jeito aqui já deu certo, tá vendo? tá vendo? é um biquíni trabalhando vamos subir aqui um pouquinho para ver é renogrado tem a explotaçãozinha aqui ó banana um gatozinha tem um gato isso tem um gato é um gato de xaninha é é só que visão bonita gente visão bonita de lá embaixo tá baiano terreno grande 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 é que quem mora por aqui é o virial desidório mora por aqui bota pra torar como de agilando tá bom o que? uns 3 dias aqui? vai dividir os terrenos é? só você arregar o quadrado só chato que é tudo é tudo de família entendeu? ah isso ai olha o céu como ta bonito hoje nossa é seca, a padura é doce mas não é mole não gente ai ó a padura é doce mas não é mole não hein caramba hum e ali passa um córrego ali embaixo olha lá o córrego lá olha o córrego ali passando olha lá olha o córrego e trabalha as ruas e trabalha as ruas pro filho e trabalha as ruas pro filho você vê que você foi pastor ou não? hã? o que? é por ali sabe onde eu não vim gravar ali ó naquela parte ali ó gravar não onde eu vim pra igreja do pastor Eliado naquela rua lá embaixo ó naquela rua dá acesso lá ali é o Vila Alanda 2 essa parte ali debaixo ali é Vila Alanda 2 ó sabia não que essa parte aqui fazia a parte de Tiradentes não primeira vez primeira vez que eu to vim nesse lugar aqui também você vê que é grande né que dá Tiradentes né é grande grande são para grande rapaz acaba gravando muitos anos aqui e não consegue gravar tudo eu tava ali embaixo naquela rua ali olha aquela casa verde é naquela casa verde ali ó ali tem uns bode ali rapaz tem uns bode ali ó uns bode aí também? uns bode aí também? pra eles ficarem rodeando esse terreno aí solto aí vamos lá no toque ali vamos lá no toque ali o homem já tá colocando as estacas o homem já tá colocando as estacas vamos lá no toque ali vai lá no toque ali ó o homem já tá chegando o homem já tá ligando é longe pro homem daqui pra casa vocês vim aí quarenta minutos lá pra cá e o rapaz não feio cara feio ele trabalha tá vendo? ai quase estaca lá não gosta de ser visto não Vai ter que trazer mais, né? Tem que trazer mais madeira, né? Vai trazer mais amanhã? Vai trazer mais amanhã? Vai ter essa só? Vai ter essa madeira só? Já passou 10 minutos, né? Eu ia pegar as cabrinhas ali, mas as cabrinhas não estão. Mostrar a cabra para o povo. Depois da hora que nós fomos indo, eu paro na outra rua ali para pegar as cabrinhas. Para conseguir amortar. Daqui a pouco só se põe. Vai trabalhar novo, vai trabalhar novo. Vamos lá o quê? Vamos lá o Diandu. Diandu, aí tem? Aí sim, hein? Tem moral, chega aí. Cheguei. Se eu conseguir descer aqui para mostrar para vocês. Olha o bichinho aí do Nordeste. Essa parte preta aí, ó. O livramento do Nordeste inteiro. Nordeste inteiro. Nasceu de novo. Acabado de novo. A caixa de direção quebrou. Faz que... E teve assidência comigo. Mas Deus do livramento. Vai trabalhar lá embaixo. Deixa eu ajudar um pra vocês verem. Vai, mole, lá. Vai, gente. A gente trabalha aí, olha lá. Vai, tá pensando o quê? É isso aí, família. É isso aí, família. Dá uma pezão de manga. É uma culpa só aqui, família. Tá vendo? A culpa só. É uma culpa só aqui. Mas parece que aqui virou, viu? Se der, eu mostro as cabrinhas para vocês. Se eu achar elas ainda, não fica para a próxima. Vamos encerrar o bichuzão lá. Já vai em... E três minutos, quatorze minutos de vídeo, ó. Queria muito mostrar as cabrinhas para vocês, mas não. Tá um pouco longe. Vou encerrar o vídeo aqui. Com o mineiro. Gente, eu me lembro logo em Pernambuco com essas estradas assim, gente. Dá um terrenão também, ó. Terrenão. Olha o tamanho do terrenão. Vai ter lá naquela estaca lá. Aquela com estaca lá. Vai cercar tudinho aqui, hein. Trabalhar. Vamos atrás de que ele falou aqui. Vamos lá. É isso aí. Vou encerrar o vídeo aqui. Encerrar o vídeo aqui. Tchau, tchau. Fica com Deus. É isso aí, ó. Mais um vídeo aí com o mineiro arretado. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 família. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. eu consigo pegar aqui para vocês vou chegar perto ali e tá quase que eu caí bonita olha o tucano família ele é verde olha lá olha o bichão bonito olha olha família que lindo tucano tucano a gente vai voar agora que o rapaz vai passar olha que bonito lindo lindo tucano a gente vai passar deixa eu chegar mais perto da vila é isso aí vou encerrar com vocês com deus tentando chegar perto aqui para não encerrar vem daqui olha olhe é isso aí olha olhe é isso aí aqui olha o bichão bonito pra me dar as garras, ele tá virando, pra voar ele aqui, tá chamando ele aqui é isso aí, vamos encerrar aqui, né ele aqui, ó, eita bichão, isso ele aí, ele de pertinho, ele de pertinho lindão, hein, lindão, hein lindão, hein olha que lindão olha que bonito bonito, né é isso aí, ó, imagina ó, chegou outra eita, rapaz é isso aí, família, isso aí é bastante mais maravilhoso pra vocês fica com Deus e até os próximos vídeos canal nordestino sonhador se inscreva já muitos conteúdos para maratonar de tudo um pouco nordestino sonhador a vida do nordestino em São Paulo mostrando o dia a dia e o seu trabalho de tudo um pouco nordestino sonhador óh tá ... tá autestino sonhador em carina é isso aí E aí